O SEAT foi acionado para a Avenida JK com a Rio de Janeiro ontem, finalzinho da tarde, inclusive nós mostramos ao vivo no ar no programa e hoje estaremos ao vivo a partir das 18 horas também, tá? Um cidadão, ele acabou batendo a cabeça, não se sabe se ele passou mal por conta da queda e depois de ter batido a cabeça chegou a desmaiar ou se teria acontecido o desmaio anterior ao tombo dele. A verdade é que os socorristas precisaram ir para lá urgentemente para poder fazer o encaminhamento deste homem ao hospital. O seu Hélio, de 48 anos, sofreu uma queda da própria altura e os socorristas do SEAT precisaram deslocar até a Avenida JK com a Rua Rio de Janeiro. Sargento Maurício, vocês chegando até esse local, ele estava inconsciente? Bem, o seu Hélio, ele sofreu uma queda, acabou tropeçando na calçada, já encontrava-se amparado pela avançada do SAMU, o médico já encontrava-se no local, porque entrou como uma vítima inconsciente, porém, já havia retomado a consciência, um pouco confuso, com um ferimento ali na parte posterior do crânio, necessitando de sutura. Esse ferimento ali no crânio, preocupa? Como que era a situação ali? É um ferimento pequeno, porém, vai necessitar de sutura, foi encaminhado ao Hospital do Coração, para limpeza e sutura, e vai ficar um pouco de repouso ali na unidade. Se o médico já estava no local, ele já estava amparado, por que foi necessário o atendimento de vocês? Na realidade, a ambulância, a viatura que o médico deslocou é a VIR, é uma caminhoneta, então não teria como ele levar até o hospital. Aí foi pedido o apoio do SEAT, onde a gente fez o transporte, até o Hospital do Coração. Agora ele fica a cargo do hospital? Fica a cargo do Hospital do Coração, vai ficar um pouco de repouso ali, tomando analgesia, e será liberado na sequência. O tombo, o tombo foi feio ali, viu? A cabeça, infelizmente, teve um corte ali, e cabeça, a gente sabe que é uma região muito vascularizada, né? Qualquer cortezinho que você faça na altura da cabeça, extravasa bastante sangue. Mas o seu hélio de Matos Venâncio, 48 anos, a vítima desse tombo, teve sorte, por assim dizer, que uma enfermeira estava passando por ali e já parou para socorrê-lo. Aqui na JK com o Rio de Janeiro, é um muro na esquina do cemitério, o SAMU e o SEAT aqui no local. As informações preliminares são de que esse homem estaria em uma escada. Teria informação também de que ele teria convulsionado. Não sabemos se ele caiu e depois convulsionou, ou se ele convulsionou e depois caiu. Aqui no pé da escada, nós podemos verificar que tem até alguns panos e um pouco de sangue. Vou pedir para o Lainete não mostrar muito exatamente a cena, mas é onde ele estava deitado, recebendo atendimento aqui dos populares, que estavam tentando ajudar ele, e fizeram então aí acionar o SAMU, que na sequência chamou o SEAT para poder finalizar o atendimento. Neste momento, ele está aí dentro da ambulância dos socorristas do SEAT, sendo melhor avaliado, para poder entender melhor esse quadro do que teria acontecido. Giovana, quando você estava passando aqui, voltando do trabalho, o que aconteceu? Eu estava voltando então do trabalho, descendo aqui a Avenida JK, e no momento que eu fui parar no sinaleiro, eu me deparei com a situação. O paciente encontrava-se caído, acompanhado pelo amigo, que já tinha iniciado os procedimentos, lateralizando ele, tentando posicionar ali, mantendo a cabeça protegida, já que quando ele caiu, ele bateu a cabeça ali, então teve um corte que precisa ser avaliado hoje, então ele teve um corte na cabeça, e aí nesse momento a gente manteve ele lateralizado, manteve estabilizado, para que não tivesse uma consequência maior, maior, né, e aí ele, e nisso foi acionado o atendimento. Passou-se alguns minutos, logo chegou, e agora ele está sendo avaliado, e vai ser encaminhado ao hospital, né. Giovana, você ter passado aqui nesse momento, numa situação como essa, foi imprescindível aí para a vida dele, para que não tivesse danos maiores, né, já que ele já vinha aí num quadro clínico de uma convulsão, e acabou se ferindo nessa queda. Isso, exatamente, acho que a gente vai participar, passar por esse momento é imprescindível, e nós, como profissionais, a gente tem que estar aí, né, não podemos negar. Então, assim, foi imprescindível, apesar dele ter sido amparado pelo amigo, que já realizou um procedimento correto, né, então a gente passar no momento para dar todo o apoio, a gente ver os sinais na medida do possível, que está ao nosso alcance, é imprescindível.